Deus vivo, este mundo vai ficar impressionado, pois obras maiores ainda faremos. Sim, Deus, a nossa fé viva, frutífera, em comunhão contigo, é uma fé que se manifesta de maneira gloriosa pela Tua presença. A Tua presença nos honra, a Tua presença flui através das nossas orações. Trazendo fruto para a Tua glória, nós não ficaremos em silêncio, mas continuaremos semeando no Espírito, pois é o Senhor que nos deu essa fé e essa ousadia, e é o Senhor que confirma as nossas orações. Sem Ti nada podemos fazer. As nossas orações sem o Senhor não são nada, são apenas ruído, mas com a Tua presença as nossas orações são canais de bênção do Senhor, porque o Senhor é que nos chama, nos motiva, nos ensina a orar com fé. Ó Pai querido, o Senhor nos deu o governo da terra, como diz o Salmo 115,16. E assim como o Senhor governa todas as coisas pela Tua Palavra, como diz Hebreus 1,3, tudo foi criado pela Tua Palavra e pela Tua Palavra é mantido. Assim, Pai, o nosso governo também é através da Palavra da fé. Ó Deus querido, a Tua Palavra é espírito e vida, e ela se manifesta no visível, trazendo os efeitos do Calvário e glorificando ao Senhor. Importa que os Seus sinais sejam feitos para a Tua glória. Sim, Pai, este mundo vai ficar impactado, ele vai ficar se impressionado com a grandeza da Tua resposta, pois não oramos em vão, oramos a um Deus vivo no nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra diz que tudo o que pedires ao Pai, em nome do Senhor Jesus, com fé, será concedido dentro daquilo que está na Tua Palavra. E nós, meu Deus, estamos motivados a orar obras maiores que essa veremos e o Senhor será glorificado e o mundo ficará admirado, Senhor, maravilhado com a fidelidade do Senhor em cima das nossas orações. Sim, meu Deus, nós oramos como quem crê, semeamos no Espírito e a Tua semente incorruptível germina, porque o Senhor jamais voltará atrás nas Suas promessas. Foi o Senhor que colocou em nós essa fé, foi o Senhor que nos motivou e nos ensinou a orar com fé. Ó Pai, eu quero unir agora a fé que o Senhor tem colocado em nossos corações com este ouvinte agora e profetizar sobre a vida dele, Pai, uma comunhão frutífera contigo, cheio da Tua revelação, da Tua graça, cheio, meu Deus querido, da Tua presença que se manifesta agora, criando uma atmosfera que despedaça todo o julgo contrário, toda a cadeia, toda a prisão, na mente, Pai, nas finanças, na saúde, na família, na vida emocional, conjugal, sexual, aonde houver uma cadeia agora, Pai, nós quebramos, porque lá na cruz o Senhor quebrou todas as cadeias, nenhuma ficou. O Senhor quebrou o cativeiro que nos prendia, Pai, e levou o cativo, o cativeiro. O Senhor não nos deixou escravos, mas somos filhos e herdeiros. Deus, temos do Senhor essa autoridade e nós colocamos em ação para que o Teu nome seja glorificado e por amor às vidas. Nós não somos daqueles que se conformam com este século, mas somos daqueles que transformam tudo, porque a nossa mente também está sendo transformada. Deus, maravilhoso é o Teu nome em toda a terra e sabemos, ó Pai, que é bom orar junto com os irmãos, todas as juntas e ligamentos, produzindo crescimento, produzindo, meu Deus querido, fruto que dos nossos lábios trazem glória para o Senhor. Senhor, nesses momentos preciosos de oração, nesses momentos em que nós nos achegamos a Ti com o coração agradecido por tudo que o Senhor já tem feito, Te adoramos por aquilo que o Senhor é, pois o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nos achegamos diante de Ti, ó Pai, com o nosso coração entregue a Ti para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor produza nele a transformação necessária, arranca de nós tudo o que não Te agrada e gera em nós um coração puro, um coração que Te adora em espírito e em verdade, um coração que confia no Senhor e que pratica obras dignas do arrependimento. Um coração, meu Pai, que obedece a Tua palavra pela graça, com alegria, com humildade para a Tua glória. Não somos daqueles que ficam em silêncio. Nossa fé não é religiosa, passiva, mas é uma fé viva que nasce do nosso relacionamento contigo. Temos percebido que a nossa oração agrada ao Senhor e que é o Senhor que tem nos despertado para orar. Em Isaías 62, o Senhor escreveu, para não estarmos em silêncio até que restaure a Sua nação. A Tua palavra diz em Zacarias 4, 7, que a cidade será reconstruída, profetizando sobre ela graça, graça sobre ela. E a palavra da graça, transmitindo graça. Sim, Pai, da nossa boca transmitimos graça e virtude, pois os Seus rios celestiais, saradores, os Teus rios de graça fluem através da nossa oração. O que seria da nossa oração, ó Pai, se não fosse os Teus rios confirmadores, os Teus rios de graça, os Teus rios abençoadores, ó Pai. Como é bom saber que a Tua presença está nos inspirando para orar e está enviando anjos, está enviando resposta, provisão, providência. É o Senhor que nos inspira a orar a oração que está no Seu coração, gerando um povo bem disposto, animado. Um povo apegado no Senhor. Um povo agradecido. Um povo avivado. Um povo que confia no Senhor cada dia a mais e que manifesta, que expressa generosidade, de bondade, o fruto do Espírito Santo nos Seus relacionamentos. Um povo que dá bom testemunho pela graça. Um povo que olha com olhar de graça, de misericórdia. Um povo que, quando ora, libera a Tua bondade, os Teus sinais, prodígios e maravilhas. Sim, Pai, há benefício que flui do Senhor através de nós, na vida daqueles que ouvem e que oram juntamente conosco. Essa oração não é estéreo, não é humana e religiosa, mas é uma oração do Teu coração, ó Pai. Por isso que nós Te louvamos. Porque a Tua presença nos honra. A Tua presença é a única que pode nos dar sucesso. A Tua palavra diz que tudo o que nós fizermos, seremos bem-sucedidos. É a Tua presença que faz com que aquilo que nós fazemos juntamente com o Senhor seja frutífero, seja abençoado. Aleluia! Como é precioso, meu Pai, o Teu amor, a Tua fidelidade. Porque as Tuas promessas se transformam em profecias, em semente em nossos lábios. E da profecia, ela se transforma em bênção visível. Ela se manifesta no visível, trazendo o Teu reino, desfazendo as obras das trevas, os efeitos da queda. É o Senhor que se manifesta no visível, reinando em todas as áreas da nossa vida. É por Tua causa que somos o que somos e estamos avançando, estamos progredindo. Somos como um tanque de guerra do Senhor, que por onde passamos, destruímos e desfazemos as obras do diabo. E colocamos a Tua bandeira, aleluia, território do Senhor. Aí vai entrando a Tua saúde neste corpo, vai entrando provisão nesta mesa, nesta dispensa, emprego, um novo salário, uma promoção. Vai entrando o Teu xalão, a Tua paz no meio dessa família, inspirando este povo a meditar na Tua palavra, para se voltar para os sábios, a estar no meio daqueles que Te adoram em espírito e em verdade, levantando um povo todo o Seu, zeloso, especial e de boas obras. Um povo preparado para o arrebatamento, com as vestes brancas e o azeite transportando. Um povo agradecido, um povo que anda com o Senhor pela graça, que tem prazer na lei do Senhor.